Não perca tempo! Gente, faça o teste grátis da GeekTV por 7 dias pra você dar uma olhada no conteúdo das novelas exclusivas no catálogo VOD. São títulos completos, dublados e prontos pra você começar a sua maratona. Tem o Diário de Daniela, as inéditas Vida Dupla, A Cor da Paixão, Antes Morta que Lixita, Apaixonando-me por Ramon e Coração que Mente. A gente espera por você lá no nosso app. Até mais!